Música Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E o nosso vídeo de hoje é mais um vídeo de achadinhos, novidades e promoção aqui da Havan Gente, já cheguei aqui, já vim gravar tudinho aqui pra vocês Espero que vocês gostem aí no vídeo Já vou começar o vídeo pedindo pra vocês deixarem aquele like Pra estar ajudando aqui no canal, né? E você que é novo por aqui, caiu de paraquedas Já convido você a se inscrever, ativar o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo Temos vídeo aqui toda semana E bora aqui pro vídeo, né gente? Conferir as novidades Olha só meninas, vou começar aqui mostrando pra vocês Esses conjuntos de xícaras com pires Que estão na promoção Eles estão saindo por R$ 69,99 Aqui ó, o preço pra vocês R$ 69,99 O conjunto com 6 xícaras e 6 pires E tem várias estampas Tem essa estampa que é no off-white Com essas flores, né? Que tem o estilo assim Esse desenho é como se fosse o desenho marajoara, né? Também tem nesse tom aqui mais escuro Que também estão lindos Olha só o pires E a xícara Aqui ó Olha só como fica lindo A xícara com o pires E tem várias cores Tem também nesse tom de azul Né? Elas estavam saindo por R$ 139,99 E com o preço promocional Ela sai por R$ 69,99 Tem também aqui ó Nessa cor Que é o preto Com essas flores E olha só como que tá lindo O pires do conjunto Fica lindo A xícara preta Com o pires branco E as flores pretas Que lindo, né? E também ó Tem nesse tom de azul Também entrou em promoção E tá muito bonito Esse pires Que é no azul mais escuro Né? E tá lindo E olha só meninas Que chegou aqui na Havan Os portapão De bambu Olha só que lindo que ele é Ele é bem fundo Tem a tampa aqui ó Ele tá saindo por R$ 189,99 Também chegou aqui Esse prato pra bolo Com tampa em acrílico O prato ele é em bambu Com a tampa de acrílico E ele tá saindo por R$ 99,99 Também chegou Esse cesto No formato redondo Ele é de Vime Ele é da marca Lio E ele tá saindo por R$ 24,99 Ele vem com o pano aqui ó Com o cesto, né? O forro Que dá pra gente tá lavando Tem elástico aqui Dá pra gente tá tirando Pra fazer a limpeza E também Também ele tem aqui No formato oval E também Ele tem aqui No formato retangular Todos estão saindo Por R$ 24,99 E também chegou Esse cesto aqui ó Que ele é dessa marca Paranauti Casa Ele tá saindo por R$ 59,99 Ele tem aqui ó Em cima Ele é como se fosse Fibra natural Na cor branca E embaixo Ele é como se fosse A fibra natural Na cor palha mesmo E esse aqui é o tamanho grande E tem aqui ó O tamanho menor Que ele tá saindo por R$ 39,99 Ele tá bem bonito Pra tá organizando, né? Aquele cantinho especial Outra coisa Que chegou também por aqui Essa bandeja De bambu Ela tem o formato retangular Ela tá saindo por R$ 39,99 Eu achei ela bem bonita Ela não é pequena É um tamanho médio Né? E também chegou aqui ó Essa bandeja Que ela tem aqui A alça Em courinho Ela é da marca Mimo Style E ela tá saindo por R$ 69,99 E também tem ela aqui ó No tamanho maior Essa aqui já é bem grande Também tem a alça Em courinho E ela tá saindo por R$ 89,99 Essa daqui Tá saindo por R$ 69,99 E essa aqui R$ 89,99 Também aqui ó Eles fizeram reposição Desses utensílios Aqui ó Que tinha acabado Ele é de bambu Ele vem quatro peças E ele tá saindo por R$ 49,99 Outra novidade Que chegou aqui na Havan Foi essa frigideira Ela é da Tramontina Marmorizada Ela é em terflon Na cor rosa E ela tá saindo por R$ 59,99 Eu achei linda essa frigideira Também tem aqui ó Essa aqui vermelha Que ela é dali ó E essa aqui já é uma frigideira Pra indução Ela tem aqui ó No fundo ela é preta Aqui a lateral E no fundo Ela é própria Pra fogão De indução Ela tem um revestimento Cerâmico E ela tá bem bonita Essa frigideira E ela tá saindo No valor De R$ 89,99 Outra coisa Também que chegou por aqui Foi essa garrafa térmica Ela é da marca Housecraft Ela é toda grafiteada Ela é toda grafiteada Ela tem a capacidade Pra um litro Ela tem aqui ó Na cor rosa E também tem aqui na cor preta Que também está muito bonita Olha só aqui a tampa dela Ela tá bem bonita Eu gostei mais na cor rosa Eu achei linda Tá muito linda Essa rosa Olha aqui ó Ela é toda grafiteada Até no Na alça aqui no cabo Né E ela tá saindo No valor De R$ 99,99 Tem na cor rosa E tem aqui Na cor preta Olha só Que chegou também aqui na Havan Reposição Que eu já gravei pra vocês Em um outro vídeo Né Que são Esse centro de mesa Aqui ó Eles são pra mesa Bem grande Gente Eles são enormes E tem aqui ó Na cor verde Né Com transparente E tem aqui também Na cor vermelha E ele tá saindo Por R$ 49,99 Olha só aqui meninas Também reposição Dessas saladeiras E olha só Como que elas são lindas Olha que linda Que são Essas saladeiras Ela tem aqui ó Detalhe aqui na borda Delas Elas estão muito bonitas São bem fundas E elas estão saindo no valor De R$ 14,90 Também Tem aqui ó Esse centro de mesa Ele tem um tamanho Bem grandão Esse centro de mesa E ele tá saindo no valor De R$ 69,99 E também tem esse aqui ó Que ele também tem um tamanho Bem grandão E ele tá saindo no valor De R$ 39,99 E olha só Que lindeza Também Que chegou São as xícaras Pra chá Com o pires Em formato de coração A alça da xícara Ela também tem Formato de coração Na alça Tem a xícara Pra café E aqui também Tem a xícara Pra chá Que tá saindo Por R$ 14,99 Também tem aqui O pratinho De sobremesa Que tá saindo Por R$ 19,99 E também Chegou aqui ó O açucareiro Também Tem formato de coração Aqui no puxador Da tampa Ele tá saindo Por R$ 29,99 E olha só Aqui meninas Que chegou Essa lindeza É o açucareiro Da linha Butterfly Da Rolf Ela tem aqui ó Borboletinha Ó Formato de borboleta Aqui na tampa E olha só Como que tá linda Ela vem com a colhezinha Aqui De acrílico E ela tá Muito bonito Olha só Ela é bem pesada Gente Bem pesada Mesmo Ó Dá pra vocês verem Esse açucareiro Tá simplesmente lindo Esse açucareiro Também tem o pratinho De sobremesa Aqui ó Com o formato De bolinha Na borda Ele tá saindo Por R$ 14,99 E o açucareiro Está saindo Por R$ 24,99 E olha só Meninas Aqui que linda Que tá Essa xícara Na linha Butterfly Da Rolf O pires É simplesmente lindo Olha só Aqui Ele tem aqui ó O desenho De borboleta Tanto na ponta Quanto na outra O formato Do pires Aqui ó É como se fosse A asa Da borboleta Né E a xícara Ela encaixa Certinho Aqui no pires Olha só Que linda Que fica A xícara Aqui ó Tem o formato De Asa da borboleta Também ó Que linda Que tá Olha só Que charme Esse conjunto De xícara Com pires E tá saindo No valor De R$ 59,99 É o conjunto Com quatro xícaras E quatro pires Aqui ó Também Da mesma linha Da Rolf Butterfly Tem aqui Olha A molheira A molheira Tá bem bonitinha Essa molheira E ela tá saindo No valor De R$ 29,99 O vidro O vidro da Rolf Ele também É um vidro Bem parecido Com o vidro Da Lior Ele é bem Branquinho E bem transparente Né Gente Olha só Que lindo Que fica Esse conjunto E pra completar Também Aqui ó Tem o Ball Da mesma linha Butterfly Da Rolf Ó Ele tem aqui O desenho De borboleta Tanto na ponta Quanto na outra Ele tem o formato Como se fosse A asa da borboleta E ele tá Simplesmente lindo Né gente Eu amei E olha só Meninas Eu já mostrei Pra vocês Acredito que foi No vídeo anterior Essa jarra Aqui né É da linha Mônaco Ela No vídeo anterior Eu não falei Pra vocês O preço Porque Ela estava Em reposição E não tinha O preço aqui É E hoje Olha só Gravei aqui De novo Pra vocês Pra me mostrar Ainda tem Dela E ela tá Saindo no valor De R$ 29,99 Ela tem a capacidade Pra um litro Olha só Meninas Que chegou aqui Também Essa novidade Aqui na Havan Que são Essas garrafas Ela tem a capacidade Pra R$ 750 ml Ela tem a tampa Aqui ó De aço Inoxidável E tem com Esse desenho Aqui ó Todo craquelado Tem esse aqui Como se fosse Um grafiato Tá bem bonito Esse modelo E também Tem esse modelo Aqui ó Todas elas Tem a capacidade Pra R$ 750 ml E elas estão Saindo por R$ 19,99 E olha só Menina Que lindo Esses pratos Da linha Orgânico Eles estão Saindo Por R$ 24,99 O prato fundo O prato raso Também Tá saindo Por R$ 24,99 Tem aqui O bol Que tá saindo Por R$ 21,99 Tem também Aqui ó O pratinho De sobremesa Que tá saindo Por R$ 21,99 E tem também Aqui Essas canecas Que estão saindo No valor De R$ 14,99 Olha só Que linda Que essa caneca é Bem diferente Né gente Eu gostei Muito Olha só Como que fica lindo Esse conjunto Gente Eu achei Esse verde Muito bonito É como se fosse Um verde militar Verde musgo Né Eu achei lindo Deixem aí Nos comentários O que foi Que vocês acharam Dessa linha Orgânica Olha só Gente Outra novidade Que chegou Aqui Na Havan Foi esse Centro de mesa Olha só Que detalhe No pé Ó Ele tá Muito bonito Aqui ó Tá lindo Também Ele tá saindo No valor De R$ 89,99 Ele é da linha Lermitage Aqui ó Ele é dessa marca Aqui Lermitage Palace Né É um centro de mesa Com pé Em cristal Gente E olha só Que chique Que ele é Deixa eu mostrar Aqui na caixa Que aí vocês Vê melhor Tem esse modelo Aqui ó E tem Esse aqui Que foi o que Eu mostrei Pra vocês Ambos Estão saindo No valor De R$ 89,99 Esse modelo Aqui ó Que eu achei Ele simplesmente Lindo E também Tem esse modelo Aqui ó Que também Está Muito bonito E temos Aqui também O centro De mesa Gente Olha só Aqui Esse aqui Já é bem Grande Ele tem pé Olha só O pezinho Dele aqui Como que é lindo Esse aqui Ele está saindo Por R$ 99,99 Esse aqui Ele já é da linha Da Housecraft E olha só Meninas Também Que chegou aqui Na Havan Ela também Ela é da linha Limitagem Olha só Esse detalhe Aqui no pé Gente Eu sempre gosto De mostrar Pra vocês Os detalhes Pra vocês verem Direitinho Como é que é Olha aqui O pé O pé Ela tem O detalhe Ela é toda Como se fosse Com grafiteato Né E ela Está saindo No valor De R$ 14,99 E ela tem E ela tem A capacidade Para 330 ml E ela Está muito Linda Né Gente E olha só Gente Também Chegou aqui Essas taças Pra milkshake E eles Estão saindo No valor De R$ 14,99 E olha só Que lindo Esse conjunto Pra jantar Ele vem aqui Com uma caneca Na verdade Gente Não é nem xícara É uma caneca Eu achei ela Muito linda Vem aqui O prato de Sobremesa O prato fundo E aqui O prato raso Eu achei a cor dela Bem bonita É como se fosse Uma cor vanila Achei bem lindo A xícara Tem como se fosse Um listrado Está muito bonito E qualquer peça Está saindo Por R$ 24,99 Aqui O prato fundo R$ 24,99 Aqui Está o prato De sobremesa Por R$ 24,99 E aqui Está o preço Da xícara Também R$ 24,99 Gente E está muito bonito Pra estar fazendo O conjunto As peças São vendidas Individual Aí você pode Estar montando O conjunto Conforme A quantidade De pessoas Que você queira Está linda Eu amei Essa caneca Gente Está muito bonito Música Música Legenda Adriana Zanotto